Olá, meus amores! Antes de começar esse vídeo, deixa eu agradecer a vocês por terem me liberado por uma semaninha pra eu dar uma descansada, pra eu dar uma relaxada, não só, assim, fisicamente, mas mentalmente também. Eu fiz um pedido a vocês lá no Facebook e no Instagram, se vocês se incomodavam de eu ficar uma semaninha apenas sem gravar vídeos, porque eu tava precisando, sabe, de um tempo pra parar, pra dar uma relaxada, pra me conectar com minha família novamente, sabe, passar um tempo mais com a Gabi, passar um tempo mais com meus irmãos, com meus pais, com meus amigos. Eu pra passar um tempo maravilhoso, essa semana foi incrível, a gente assistiu muito filme, a gente riu muito, a gente brincou muito, assistiu jogo, fez um monte de coisa, só que a saudade bateu e aí eu vim voltar pra cá pra falar com vocês e hoje, gente, eu venho trazer novidades. Pela primeira vez aqui no canal, eu vou falar pra vocês sobre os perfumes da In The Box. Eu já tinha escutado muito, gente, falar dos perfumes da In The Box, eu assistia muitos vídeos do Júnior, do Ítalo, sabe, do pessoal tudinho, assim, da Luma Sérvio, todo mundo falando dos perfumes da In The Box e eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou ter, quando é que eu vou ter o meu, morro de vontade, morro de vontade. E aí o Felipe entrou em contato comigo, ele me mandou seis perfumes, só que depois eu vou falar sobre os outros, hoje eu vim falar sobre esses dois aqui, porque é o seguinte, gente, o pessoal da In The Box, eles trabalham com estoques limitados, por enquanto, porque agora eles estão começando com uma parceria nova, então vai ter uma produção um pouco maior, então, por enquanto, a gente ainda tá com o estoque limitado. E como esses aqui chegaram agora no estoque, foram esses dois que eu resolvi trazer pra vocês, porque é, assim, não digo adição limitada, mas o estoque é limitado, então, se vocês quiserem qualquer um desses, vocês têm que correr no site e garantir o de vocês, porque eu não garanto que vá sobrar desses perfumes, não, porque, minha gente, sinceramente, os perfumes são bons. Vou começar com esse aqui, que é o similar do Alien, do Thierry Mugler, olha o tanto que esse perfume já foi usado. O nome dele é Alien, eu achei um barato, que só fez uma troca do nome, das letras, em vez de Alien, ficou Alien, mas achei fantástico. Agora, gente, o cheiro desse perfume é muito parecido com o Alien, muito, 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 muito. A fixação desse perfume é incrível, a projeção desse perfume é incrível, assim, o rastro que ele deixa é maravilhoso, o cheiro é incrível, é um perfume incrível, é incrível. Deixa eu dizer aqui pra vocês as notas que esse perfume tem. É uma fragrância amadeirada, ambarada e floral, criada a partir do excesso audacioso de duas notas poderosas, iluminadas por uma flor ensolarada, as notas são âmbar branco, madeira e jasmin sambac. E tá dizendo que ele é de média a longa duração e uma projeção de moderada a marcante. Isso eu confirmo, é isso mesmo. A primeira vez que eu usei esse perfume foi logo que ele chegou. Eu passei esse perfume na minha pele, e aí eu saí, trabalhei, fiz tudo que eu tinha que fazer. Era pela manhã quando eu passei. Aí, à noite, eu cheguei em casa, quando eu passei por Gabriela, ela fez o meu assim, eita, que perfume foi esse que você passou? Aí eu mostrei qual foi. Pronto, não tem pra que eu fui falar esse negócio, porque ela e a Carol já começaram a consumir o meu querido. Pronto, e agora só querem usar esse perfume. Se vão sair, só usam ele. Se vão ficar em casa, só usam ele. Se vão pra faculdade, só usam ele. Tudo, só quer usar esse perfume aqui. Aí eu já entrei em contato com o Felipe, eu digo, Felipe, pelo amor de Deus, eu vou querer um backup, porque esse daqui vai acabar em menos de dois meses. Eu não duvido nada, porque ele tá sendo muito, 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 muito usado. Quando eu passei esse perfume, muita gente, muita gente, mas muita gente veio perguntar que perfume que eu tava usando. E quem conhecia o Alien, perguntou se eu estava usando o Alien. Aí eu disse, não, não é o Alien, é um similar. E eu gosto de, quando eu tô experimentando, eu gosto de levar o frasco comigo. Porque quando a pessoa pergunta qual é o perfume que eu tô usando, eu já vou lá e mostro. E muita gente, muita gente correu pro site pra ver. O problema é que ainda não tinha no estoque. Só que agora ele voltou. E eu vou deixar o link pra loja aqui embaixo, no box de descrição. Eu vou deixar o cupom de desconto também, que eu já consegui um pra vocês, aqui no box de descrição. Então, o Alien é o primeiro que está super mega aprovado. E agora vamos para o que eu estou usando hoje, que é o similar do Dior Addict. Esse daqui, gente. É, meu irmão, é muito parecido. Muito parecido. Eu tenho esse meu de 30ml, que eu só usei menos da metade. Vocês estão vendo? A metade vai ficar mais ou menos por aqui. Ainda falta um pouquinho pra chegar. Eu uso muito pouco esse perfume, gente. Porque esse daqui é extremamente forte. É aquele perfume ultra marcante. E você precisa ter uma boa personalidade pra usar. O da In The Box, gente, eu borrifei o Dior aqui e o da In The Box aqui. Mas eu estou usando o da In The Box hoje. Eu não vejo muita diferença. Não vejo muita diferença. A única coisa que eu achei diferente foi logo que eu apliquei esse daqui, eu achei ele com uma saída um pouco mais afiada do que esse. Esse daqui, ele tem uma saída muito mais, assim, como a gente chama, harsh. Sabe aquela pá que parece que vem e crava, assim, as garras na sua cara? E esse não. Esse daqui sai com... ele tem uma saída um pouco mais suave, um pouco mais macia. E ele se desenvolve de uma maneira... Gente, ele fica muito igual. A baunilha que tem nesse perfume, ela é extremamente sexy. Extremamente sexy. Deixa eu ver as notas dele pra vocês. Aí vem um doido, aí buzina, né? Ele tem notas de corpo de amora, folhas de mandarina, as notas de coração são de flor de laranjeira, penhocereus, jasmin e rosa. E as notas de fundo são de sândalo, fava tonka e baunilha. É um perfume de longa duração e projeção de moderada a marcante. Eu passo esse perfume pela manhã, quando chega a noite, ainda tem gente perguntando qual é o perfume que eu tô usando. Eu uso esse perfume, e assim, a cada hora que ele vai passando, a baunilha vai se assentando na sua pele, o jasmin vai se assentando junto com essa baunilha, a fava tonka vai dando aquela, sabe? Aquela cremosidade assim no perfume. E fica extremamente sensual, gente. É extremamente sensual. É um perfume que eu indico pra encontros, é um perfume que eu indico pra você usar em ocasiões especiais. Eu uso todo dia, porque todo dia é uma ocasião especial pra mim, então não tem problema com isso, não. Eu uso de manhã, uso de tarde, uso de noite. Só que, eu estou usando pela manhã, agora na época de inverno, porque o clima está um pouco mais ameno, não está fazendo aquele calor todo. Esse perfume no calor é um suicídio e um homicídio. Não façam isso, pelo amor de Jesus Cristo. Evitem esse perfume em época de calor, porque você não quer morrer e nem quer matar os outros. É um perfume extremamente forte. Olha a cor desse negócio. Extremamente forte. É um perfume marcante. É aquele perfume que chega chegando. É aquele perfume de uma mulher que sabe que ela é poderosa, linda e gostosa. E eu super me apaixonei por esse daqui. Eu já estou tentando esconder esse também das meninas, porque se por acaso elas começarem a dar em cima desse, lascou tudo, né? Porque elas começam a pegar minhas coisas, e aí eu só vejo a volumetria. Caroline e Gabi, off the limits. Está fora do limite de vocês. Esse aqui não. Então, gente, é um perfume fantástico. É um perfume delicioso. O jasmin desse perfume está muito presente. A baunilha, a fava tonka. É o que eu mais consigo sentir. Eu não consigo sentir essa nota afiada, como tem no Dio Addict. A nota afiada que eu sinto vem dessa folha de mandarina. Essa coisa assim, uma coisa muito mais, sabe? Que não é um docinho da fruta, mas é da... Sabe aquele azedinho que tem da folha? Quando você sente que você quebra a folha, assim, e você sente até um pouquinho azedinho, é isso que eu sinto. É uma nota um pouco mais afiada que eu sinto aqui, nesse daqui. Esse daqui não. Esse daqui já tem uma saída um pouco mais aveludada, um pouco mais suave e tal. Mas é um perfume extremamente potente. Uma potência muito parecida com a do Dio Addict. Eu acho que de fixação, os dois estão pau a pau. Não digo, assim, que tem um a mais ou a menos. Eles estão muito pau a pau mesmo. Vão pra quase 10, 11 horas os dois. A projeção desse perfume é muito boa também. Vai de 2 a 3 horas esse perfume projetando. Se você passa o perfume, deixa rastro. É um perfume incrível. Incrível mesmo. A In The Box está de parabéns. Eu estou ansiosíssima pra conhecer os lançamentos agora da In The Box, que é o Aventus For Her e é o Scandal. Gente do céu! Eu estou louca pra conhecer. Depois eu vou trazer um outro vídeo com os outros perfumes que eu recebi da marca. Por hora, vamos ficando somente com esses dois, que é o Alien e o Adopi. Alien e o Adopi, né? Que é assimilado Alien e do Dio Addict. Os dois extremamente aprovados. Altíssima projeção, altíssima fixação, cheiro muito, 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 muito parecido. Tudo muito lindo. A apresentação desse perfume é maravilhosa. super clean. Somente o nome In The Box e aqui atrás vem dizendo o nominho deles. Muito, 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 muito aprovados. O link pra loja vai estar aqui no box de descrição, tá certo? Juntamente com o cupom, que é o CAT IN THE BOX. Junta tudo. CAT IN THE BOX. E vocês vão ter descontinhos nesses perfumes fantásticos. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por terem esperado por mim durante essa semana. Eu morri de saudade de vocês. Estou voltando e depois a gente se vê num próximo vídeo. Depois eu faço a resenha dos outros dois perfumes que tem aqui, dos outros quatro, né? Na verdade, que tem aqui. E aí a gente vai passando as dicas pra vocês. Vai vir muitos outros vídeos. Vai ter vídeo de maquiagem também, gente. Que agora eu estou começando a investir nessa coisa de maquiagem, né? Tomei gosto pelo babado. E vocês vão ver mais vídeo de produtinhos de maquiagem também. Mas é isso aí, gente. Um beijo muito grande. Muito obrigada por ficarem comigo até agora. Se você já é inscrito, beijos. Muito obrigada por tudo. Se não é inscrito, clica aqui pra se inscrever. Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Clica no joinha e a gente se vê. Beijão. Tchau, tchau.